Música Trazendo mais um vídeo para vocês pessoal Ribeirão Preto 318 km, Franca 395 km Navegando agora aqui pela Rodovia dos Bandeirantes SP348 Vamos até a cidade de Jundiaí pela Rodovia dos Bandeirantes KM16 Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, saída 23A, Perus Saída para Perus, saída 23A Franco da Rocha também use a saída 23A �inador do Jundiaí Pernambuco Pernambuco Colabore Tling Portfolio Pernambuco E Saída 23B, Rodoanel Regis Bittencourt, Imigrante Anchieta, Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares Olha um transilho passando em cima do viaduto, ó Vai sair ali na frente, depois do pedágio Só que eu saio na frente dele, porque ele vai parar no pedágio com certeza Ou vai passar sem parar, mas mesmo assim vai ter que diminuir a velocidade Porque ele está na alça de acesso Esse pedágio aqui, pessoal, do lado direito aqui na alça de acesso R$2,20 por carro, R$2,20 por eixo de caminhão Está um preço razoável, está um preço bom Agora, por que os outros pedágio na frente é caro? Vamos ver o preço do próximo pedágio ali É que esse pedágio aqui é o pedágio da alça de acesso Então, para acessar a rodovia dos bandeirantes, a gente já tem que sair pagando Acredita nisso? Você já entra na rodovia pagando um pedágio É... é complicado, viu? KM 27 Da rodovia dos bandeirantes sentido Interior paulista, Campinas Transportes Lotrans Esses caras são fortes também, Lotrans Tem caminhões, carretas, ônibus, até avião eles têm E aí Marforia dos bandeirantes Ah, ok E aí E aí E aí Esse postinho aqui Quando eu trabalhava Na transportadora Alta rotação Fiz muito pernoite aqui Limite de município Caieiras e São Paulo Vamos deixando São Paulo pra trás Entrando no município de Caieiras E ultrapassando aqui Pelo lado direito Uma carreta da Maroni Transmaroni Só que ela deve estar carregada Uma Scania Uma R450 Ela deve estar carregada Não deu conta de me ultrapassar não Eu estou vazio Uma R450 Então, vamos lá. Posto frango assado, outra rede também, pessoal, que é caríssima as coisas aí, ó. Coisa pra caminhoneiro aí, não tem nem como caminhoneiro comprar nada aí na rede frango assado. É complicado, viu? São muito caros demais as coisas aí nessas redes. Frango assado, grau, né? Infelizmente, é a realidade. Agora ele vem me ultrapassando aqui o Maroni, ó, pelas direitas, pelas esquerdas. Agora ele tá no lugar certo, ó. Vai passar aqui já, já. Uma R450. É um homem que tá dirigindo essa escane aí, ó. Essa cor aí é bordô, é pink. Que cor que é isso daí, gente? Sei lá que cor que é isso aí. Chegando aqui no pedágio de Cajamar, KM38. Olha aí, ó, 980 automóvel comercial por eixo, 980. A moto é isento, moto aqui não paga. Agora eu fico pensando. O camarada que acessou aquele pedágio de R$2,20 lá e ele tá indo pra Campinas, ele já entrou na rodovia dos Bandeirantes pagando pedágio e vai chegar aqui e vai pagar outro pedágio. E antes de chegar em Campinas, tem mais outro pedágio, hein? Isso é um absurdo. Um absurdo isso daí. Aquele pedágio pra acessar a rodovia Bandeirantes não deveria de ser cobrado, não. Aquele pedágio não podia existir, que aí tá errado. O cara já acessa a rodovia pagando e aí chega aqui e tem que pagar de novo. É cada uma que a gente vê, né? Olha, passei a R$35,00, o negócio marcou R$49,00. Passei a R$35,00. Ele marcou R$49,00. É bem complicado, hein? Hoje é dia 5 de fevereiro de 2021, às 14 horas e 33 minutos, pessoal. Eu passei a R$35,00 aqui no pedágio de Cajamar. E ele marcou R$49,00. Vou ficar de olho se vai vir alguma multa pra mim. Eu passei a R$35,00. Eu vou até tirar uma foto da minha fita aqui de tacógrafo. Pra confirmar. Balança fechada. Que essa rodovia aqui, rodovia dos bandeirantes... Ah, não, é a rodovia Anhanguera que tá multando. Não é a bandeirante. A Anhanguera, é a outra. Mas mesmo assim eu vou anotar bem isso daqui. Limite de município, Cajamar e Jundiaí. Cajamar já ficou. Agora vamos em busca de Jundiaí. Saída 47, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Anhanguera, Jundiaí e Itatiba a 2 km. Só que eu não vou sair nessa saída, pessoal. Minha saída é a outra. Minha saída ainda tá um pouco mais pra frente. Saída 47 é pra quem vai pra Jundiaí pela rodovia Anhanguera. Eu vou pra Jundiaí, mas pela rodovia dos bandeirantes. Que eu vou pro Distrito Industrial de Jundiaí. Minha saída Standard. Minha saída já usou. Minha saída já usou. Minha saída já usou. Tá chovendo ali na frente E tu peva a cabriuva E tu siga em frente Parece que tá chovendo em Jundiaí Estamos cruzando por cima da rodovia A rodovia Anhanguera, aliás Eu ia falar rodovia dos Bandeirantes A rodovia dos Bandeirantes é onde eu tô nela É a M48 da rodovia dos Bandeirantes Como eu falei, né pessoal Parece que tá Querendo chover mesmo por aqui Outro posto também Que as coisas é caríssimo Esse Lago Azul aqui Esse Lago Azul aqui As coisas é caríssimo nele Parei aqui um dia Não paro mais Muito caro as coisas aqui Posto Lago Azul Fica na rodovia dos Bandeirantes Próxima saída de Jundiaí, Itatiba e Itupeva Fica no KM 58 Jundiaí, Itatiba e Indaiatuba KM 59 Indaiatuba KM 58 Vamos saindo aqui, né pessoal Pegar aqui a alça de acesso Vamos deixando a rodovia dos Bandeirantes Pra trás Vamos acessar ali Um pedacinho da Dom Gabriel Paulino Bueno de Couto Sentido Itu Aqui já tá Chovendo um pouquinho, né Cabreúva Itu Itupeva À esquerda Jundiaí, Itatiba À direita 14 horas 51 minutos Chegando aqui Já em Itupeva, né Um pouquinho de chuva Pra refrescar E vamos que vamos Eita Trânsito parado aqui Olha só É isso aí, pessoal Vou encerrando esse vídeo Por aqui Agradecendo a todos vocês Do meu canal Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau 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 Tchau